Olha, tem muita gente falando em benefícios por aí, mas o associado do Plano Grã sabe o que é contar com a maior rede de convênios para atendimentos com médicos e outros profissionais da área da saúde, além de laboratórios e farmácias. Ao precisar de atendimento médico, o associado tem à disposição profissionais de inúmeras especialidades, clínicas e até hospitais conveniados, viu? Isso sem falar, gente, da cobertura funeral que o Plano Grã proporciona no momento da dor maior, inclusive com funerárias próprias na região. O Grã está presente em Cambé, Rolândia, Ibiporã, Cornelio Procópio, Tamarana e também Telemaco Borba. Ligue agora na matriz do Grã aqui em Londrina, 33286729 ou mande um oi agora no nosso WhatsApp, ó, 998018281. Vou repetir, 998018281 e fala que viu no vitrine que tem um desconto especial para você, tá bom? Bom, daqui a pouquinho eu venho aqui, tá, chefe? Tô vendo que tá ficando bom por demais porque o nosso assunto aqui agora é união estável ou contrato de namoro. Será que existe diferença? Quem fala com a gente sobre esse assunto é a advogada de família e sucessões Miriane Ferreira. E você de casa, se tiver uma dúvida sobre este assunto, mande pra cá pro nosso WhatsApp, 4333151313. Doutora Miriane, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada, boa tarde a todos. Tem diferença união, contrato de união estável e união de namoro? Tem, tem muita diferença. Na verdade, o contrato de namoro, ele é uma construção, né, não tem uma lei que formalize isso, mas ele foi uma construção pra proteger o patrimônio daquele casal que só quer morar junto, né, e não quer dividir um patrimônio ali no futuro. Mas, o que a gente vê bastante é as pessoas usarem esse contrato de namoro pra camuflar uma união estável pra que o companheiro não tenha direito no futuro. Então, assim, o contrato de namoro, ele é feito principalmente pra preservar o patrimônio. Quando é de verdade um namoro, ele é bem eficiente, que ele vai realmente proteger o cada um, aquilo que cada um construiu durante o namoro, leva, né, ninguém não vai ter uma comunicação patrimonial. Agora, se for uma união estável mesmo e com esse contrato, facilmente depois esse contrato pode ser anulado. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar de contrato de namoro, viu? É novo isso? É novo isso, é novo, é assim... União estável a gente já ouviu falar, né, gente? Agora, contrato de namoro, por que surgiu isso? Porque, assim, a união estável, ela tem alguns requisitos, três são mais objetivos, que é uma união pública, duradoura e contínua. Mas tem um quarto requisito, que é a intenção de constituir família. Isso aí fica muito a critério de quem está no relacionamento, ou até de quem está julgando, ou no momento que você está ali, a hora que eu estou no relacionamento, eu estou com a intenção de constituir família. Mas a hora que eu vou me separar, pra não ter que dividir meus bens, eu falo que eu não tinha essa intenção. Então, o que caracterizaria a união estável? Porque, embora, quando um casal mora junto, a chance dessa união estável ser caracterizada é muito maior. Mas o fato de morar junto não é um pré-requisito da união estável. Então, esse contrato de namoro veio pra aqueles casais que querem morar junto, mas que não têm essa intenção de constituir família. Então, é uma coisa um pouco complicada. Que doideira! É bem doideira, porque... É doideira! É, sim, porque eu acho que acaba tirando muito o direito das mulheres. Principalmente. Principalmente. Me desculpe os homens aí, mas que acaba sendo bastante prejudicada. Porque tem uma dúvida. A união estável, como funciona? Na união estável, aquele casal que mora junto, união pública, duradoura e com intenção de constituir família, tudo que for adquirido durante essa união, não importa quem pagou pelos bens, vai ter que ser dividido no final. E a união estável, pra ter esses efeitos patrimoniais, ela não precisa necessariamente estar registrada. Então, eu tenho muita cliente que chega lá, ai, doutora, o meu ex-companheiro falou que eu não tenho direito a nada, porque foi só ele que pagou pelo bem e vou sair sem nada. E não é assim que funciona. A partir do momento que o casal tá junto em uma união estável, qualquer coisa que for comprada, no final vai ter que ser dividido. Mesmo se só um trabalhou e mesmo se só um pagou. Então, aí, depois, por causa disso, desses efeitos patrimoniais da união estável, que surgiu esse contrato de namoro. A união estável tem um tempo de relacionamento? Não tem. Não tem. Como que pode não mensurar isso? Não tem. Não tem. Então, é muito subjetivo. É muito. É até uma falha. É uma briga difícil de acontecer de você chegar num consenso ali de ambos, né? É. Porque não tem nada pautável. Porque eu sempre acabo vendo, assim, o que a mulher acaba sendo mais prejudicada. Porque, normalmente, a mulher é a parte menos favorecida financeiramente, até por essa deficiência histórica que as mulheres têm em relação a salários e tudo mais. Então, o homem vai ter condições de pagar um advogado, melhor para defender ele, e ele acaba levando a melhor. Então, é injusto. É injusto. Por isso que é bom as mulheres saberem dos direitos dela, né? E buscar seus direitos. Para levar ali o que é justo, o que é dela, né? Às vezes, assinar um contrato aí, às vezes, meio coagida. Isso aí não é certo, né? Então, se assinar, às vezes, a pessoa assinou o contrato e fala, agora que eu assinei, eu vou me separar, não vou ter direito a nada. Não é assim. Se você viveu uma união estável, você vai ter direito sim. Se aquilo era uma simulação, vai ser anulado. Tem uma pergunta chegando. Vamos colocar o pessoal de casa aqui junto com a gente. Deixa eu ver qual que é a dúvida do telespectador. É a Fernanda. Ô, Fernanda, boa pergunta, viu? Será que tem como fazer o contrato sem o namorado saber? Não tem como. Porque ele precisa assinar também. Ele precisa assinar. Ele precisa assinar. Não tem como. É uma comunhão de vontades ali. Os dois têm que assinar. E nem se ela arruma uma amiga dela, fala, amiga, vamos lá comigo no cartório, vou fazer um contrato de namoro. Você assina lá, comprovando que eu estou namorando fulano. Não, 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 não. Ele tem que estar ciente. Ele tem que estar ciente, sim. Então, ele tem que estar por dentro. Então, Fernanda, negativo, viu amiga? Não vai ter jeito. Vai ter que chamar o namorado para fazer esse contrato aí. Tem mais pergunta, pessoal? Deixa eu ver aqui a próxima. Preciso cancelar minha união estável antes de começar outra? É a Débora. Boa pergunta, hein? Então, a união estável, ela é uma situação de fato. Na verdade, ela tem efeitos patrimoniais, como eu falei, de divisão de bens e tudo mais. Mas ela é mais do que tudo, é uma situação de fato. O casal está junto, está em uma união estável. Eles se separaram, aquela união estável não existe mais. É necessário fazer essa dissolução, principalmente quando tem patrimônio. Porque aí você precisa fazer a partilha de bens para não ter uma confusão patrimonial com um futuro relacionamento. Mas, por exemplo, se eu fiz uma união estável com uma pessoa, eu me separei, não tenho patrimônio, não tenho filhos. Mas, aquela união estável, os efeitos jurídicos dela acabaram. Acabou assim que a nossa união se desfez de fato. Eu posso, mesmo não tendo dissolvida aquela união, fazer uma outra união estável com uma outra pessoa. Eu posso, inclusive, ter feito uma união estável, saído dessa relação sem fazer a dissolução e me casar. Porque a união estável anterior não é um impedimento para o casamento. Agora, esse contrato de namoro tem sido muito procurado? A aceitação das pessoas aumentou? Tem, tem sido muito procurado. Na pandemia aumentou muito porque as pessoas foram morar mais junto, né? Então, tem sido muito procurado. O que eu vejo bastante também na minha prática são quando homens, né, que têm mais recursos, né? Começa a namorar uma pessoa um pouco mais humilde, já quer se precaver e fazer esse contrato. Mas, apenas lembrando-se, se esse contrato for uma simulação, não vai funcionar. Tem que ser de verdade um namoro. Tem que ser de verdade. É, isso. De verdadeiro negócio. Exatamente. Ah, difícil, hein? Vamos ver a pergunta da Marlene aqui, que está junto com a gente. Boa tarde. Fiz um contrato de união estável registrado em cartório há sete anos. Estamos juntos há 15. A casa está só no meu nome. Ele tem direito se eu vier a falecer? É, eles estão... A casa foi há sete anos. É, eles estão juntos há sete... Eles estão juntos há sete. Ah, sim. No cartório foi sete anos de união estável. Olha, não faz diferença ali, a partir do momento que você registra no cartório. Ali é só uma continuação de um fato que já estava consumado. A união estável, quando ela não é registrada, ela é pelo regime da comunhão parcial de bens. Então, eles viveram até esse registro pelo regime da comunhão parcial de bens. Aí, depois, ali você tem a opção de escolher. Muito provavelmente deve ter sido, continuando a comunhão parcial de bens. Então, ele vai ter direito, porque tudo que for adquirido durante a reunião vai ter que ser dividido. E, em caso de falecimento, o companheiro é herdeiro. Gente, é muita informação, né? É. É muita informação. E é um assunto que dá muita controvérsia aí. É, muita. E tem que ficar atento, viu, gente? Principalmente as mulheres. Você viu que a doutora está falando aqui, né? A gente acaba sendo as mais prejudicadas nessa relação toda. Então, fique atento aos seus direitos. Busque, né, informação. E tem mais perguntas chegando, é isso? Deixa eu ver a próxima pergunta aqui, quem está com a gente aqui. Esse assunto dá o que falar, né? Dá pano para a manga. E a Karina, ó. No meu caso, o terreno é dele, está no nome dele, mas eu paguei a reforma e construção da casa. Eu tenho algum direito? Moramos juntos há quatro anos, mas nada oficializado. Tenho um filho de dois anos. E aí? Olha, essa história de construir no terreno dos outros, principalmente da sogra, é o que mais dá conversa, gente. Por favor, evitem. Eu sei que às vezes não tem como, o casal é novo, ganha aquele terreno, mas é complicado. Nesse caso, se ele já tinha o terreno antes dele se casar e ela construiu, investiu, ela vai ter direito de ser ressarcida por aquele valor que ela investiu. Então, o que foi investido durante o casamento, a união dela, né? Que não foi oficializada, ela vai ter direito a ser ressarcida pela metade. Por ele? Por ele. Porque ele que vai ficar com o bem, né? A não ser... A exceção para esse caso é quando a construção for muito mais valiosa do que o terreno. Ah, tá. Aí a pessoa pode ficar com a construção e indenizar o proprietário do terreno. Mas até porque, ó, ela não tem nada oficializado, mas ela tem uma filha de dois anos com ele. Tudo isso comprova para que ela mostre para a justiça que ela tem direito a tudo isso? Sim, sim. Você ter filhos não é um pré-requisito da união estável também. Mas uma pessoa que já está morando junto há todo esse tempo, ela tem testemunhas, ela tem comprovante de endereço no mesmo lugar, ela tem várias provas ali que vai fazer, caracterizar uma união estável. E até esse investimento conjunto também é uma das provas, né, da caracterização da união estável. Agora, doutora, uma coisa que eu acho importante a gente frisar aqui é como é importante a gente organizar esse tipo de situação na nossa vida, né? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, então é importante você colocar, até passar na matéria esses dias no jornal, falando sobre essa importância, a gente acha que não vai morrer ou a gente nem se preocupa com isso. Então, gente, isso é tudo uma organização tão mais fácil depois para quem fica, né? Fazer com que as coisas sejam divididas corretamente, informadas corretamente. Então, essa questão de justiça é sempre muito importante você ficar por dentro. E o bate-papo foi uma delícia, viu? Muito obrigada por essas informações. Obrigada, eu que agradeço, eu que agradeço, né? Vamos todas as mulheres, principalmente, ficar todas bem informadas. Isso é importante. Deixa eu mostrar o Instagram da doutora aqui, ó, caso você queira seguir ela, adv.mirianiferreira, tá? Esse é o Instagram dela, tem várias, ela responde várias dúvidas. Vai voltar aqui para responder mais. Essa aqui dá pano para manga, né? Tem muito assunto para falar. Com certeza. Mas a gente volta com você em outro momento, falando de outro tema tão importante como esse, tá? Tá, Joia. Eu que agradeço. Muito obrigada. Prazer em conhecê-la. Prazer é meu. Olha, vamos falar de moda feminina para o inverno com a Julie, gente? Looks coringas como jaquetas, tricôs, blazers e jeans estão com tudo pra você curtir a estação com peças confortáveis perfeitas para a sua produção do seu dia a dia, viu? Com cortes diferenciados, modelagens e também tecidos que vão fazer parte da sua rotina. E aquecer muito, né? Nos dias de mais frio. O frio não tá... Hoje não tá frio, gente, mas o frio promete voltar, viu? Vai chegar. Então, vamos se preparar. A nova coleção Inverno Julie veio com tudo. Então, vá conferir as novidades e tendências em uma das nossas lojas. Lembrando que você pode parcelar em até seis vezes nos cartões. Lojas Julie, sempre vestindo você. Aqui em Londrina, estamos presentes no Armazém da Moda, no Boulevard, Londrina North Shopping e também no Royal Plaza Shopping. Dê uma passadinha por lá, tenho certeza que você vai se apaixonar, tá bom? E agora nós vamos conhecer uma técnica de terapia manual que visa tratar a causa de doença e não só os sentimentos, os sintomas, né? Você já ouviu falar da microfisioterapia? Bom, quem explica pra gente o que é e como funciona tudo isso é o microfisioterapeuta Gregório Araújo, que já está aqui junto com a gente. Mas antes, deixa eu dar uma olhada aqui, que essa culinária tá linda por demais, hein, chefe? Olha! Hum, que cheirinho gostoso, minha gente! Daqui a pouquinho eu volto aqui, tá? Beleza. Tá bonito por demais. Tá bom o cheiro, né? É uma delícia. Gregório, fala a verdade, né? Bom, pra quem tá aqui, tá uma delícia. Agora vocês em casa tão perdendo. Tá perdendo, você gosta de camarão? Amo, amo. É uma delícia, né? É uma delícia. Fritos do mar, pra quem gosta, tá um cheiro super agradável, né? Pra quem gosta. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado, obrigado, pessoal. Vim falar sobre um tema tão curioso e ao mesmo tempo tão abrangente, né? Porque a microfisioterapia é algo novo, pode-se dizer assim, nessas terapias... Dentro dos tratamentos físicos, na terapia manual, ela tá em torno de 14, 15, 16 anos no Brasil. Terapia manual, essa que é a palavra que eu queria falar. Então, ela é uma técnica francesa, foi trazida pro Brasil há mais ou menos 17 anos e, através disso, ela começou a ser disseminada. Através de cursos, né? E os fisioterapeutas começaram a praticar, a aplicar nos próprios pacientes e começou a ter a demanda. Porque começaram a perceber que existia uma melhora, né? No caso da quente do paciente. Quem que busca terapia? Quem que busca essa terapia? Bom... Homens, mulheres, crianças? Quem que é o seu público? Geral. Meu público geral. Meu público geral. Eu atendo desde neném até a melhor idade, como costumo dizer. Normalmente, as crianças vêm por causa de problemas de cólica, sono, às vezes nascem com algum probleminha durante o parto, torcicolo congênito, alguma coisa assim. Então, a gente consegue trabalhar pra aliviar essa questão pra criança e pros pais também, né? A outra parte que me procuro muito é a parte de intestino, depressão, ansiedade. Hoje, nesse mundo que estamos, né? Todo mundo alterado, todo mundo com medo. Todo mundo ansioso, com crise de pânico, crise disso, crise daquilo, né? A gente acaba tendo que recorrer a profissionais como você, né? Isso. E como a micro é uma técnica de toque sutil, então ela atinge a parte do sistema nervoso autônomo. Que é o que corregula, o que é o que regula nossos anseios, nossos medos. Que dá aquela batedeira no coração, que gera aquele medo. Então, ela consegue dar uma... Aquele medo inexplicado? Perfeito. Aquele medo que a gente sente, mas não sabe do quê, mas você sabe que tá sentindo medo. Porque como a gente tá vivendo um momento de intensa... Mudança. Ataques, mudanças, a gente não sabe. Insegurança, na verdade, né? Todo mundo tá inseguro. Então, você fica num estado de alerta. Então, a micro é uma técnica, por fato, pelo fato de ser uma técnica de toque sutil, terapia manual, ela faz com que nós entremos numa parte chamada parassimpática. Que é onde a gente busca um processo de autorregulação. Que acalma o nosso corpo. Então, a maior parte das pessoas, quando sai da sessão, normalmente dá uma soninha, uma leve... Lezeira. Lezeira. Uma lezeira. Tem uns vídeos que você mandou. Gostaria de passar pra gente. Acho que vai ilustrar melhor o que a gente tá falando aqui, pro pessoal de casa entender. Porque, de repente, tá aí uma opção pra você que, né, busca alguma terapia, busca alguma melhora no seu problema e você pode se identificar com isso que a gente tá mostrando aqui pra você. Queria que você explicasse. Esse vídeo, por exemplo, o que você tá fazendo? Então, é pra todo mundo perceber que é um toque bem suave, no qual buscamos os estágios corporais comprometidos. E, né, através desses estágios eu descubro, ou eu pelo menos pergunto pra pessoa o que ela pode estar sentindo. Então, de acordo com cada órgão, cada tecido. E ali eu posso, né, dependendo da evolução dessa pessoa, encaminhar também pra uma procura médica. Se eu perceber que tem alguma coisa um pouco mais... Sério. Sério. E eu falo, olha, por favor, vamos procurar. Como eu costumo falar, é uma técnica complementar. Sim. Então, ela não passa acima de ninguém. Ela faz parte da medicina integrativa. Perfeito. É um conjunto de técnicas, né? Então, por exemplo, eu trato, libero, às vezes, uma pessoa, às vezes, não tá conseguindo ter uma evolução no tratamento, seja no fortalecimento, seja por uma dor mecânica, química, alguma alteração que ela tem, faz a sessão e, de repente, essa pessoa consegue aliviar um pouco mais o caminho. Ela consegue ter resultados melhores. Então, sabe, quando fica aquela trava, ah, não consigo melhorar nisso, não consigo melhorar nisso. Perfeito. Você acaba sendo. Mais ou menos isso. É, como eu costumo dizer, as memórias estão no corpo e não na cabeça. Gente, cada vez mais esse tipo de situação, de informação, tá sendo diagnosticada, né? Que as nossas doenças, né? Perfeito. As nossas dores, elas vêm todas através desses sintomas que o nosso corpo fala. Isso. E aí, quando começa a expor isso, seja em dores na cabeça, no corpo, o mau funcionamento do intestino, é o nosso corpo querendo avisar que tem alguma coisa aí que não tá legal com você. Perfeito. E aí, eu costumo dizer assim, não adianta você procurar a melhor técnica, a melhor comida, melhor... se você não muda o seu estilo de vida, o seu jeito de pensar também, tá? Então, a gente vai, por exemplo, comer um camarão gostoso ali, mas eu tenho que também agradecer isso e ser mais leve, mais tranquilo, tá? Então, não adianta comprar o melhor remédio se eu não mudo o meu jeito, tá? Então, por exemplo, o que pode estar acontecendo? Algumas memórias que acontecem, pode vir da gestação, pode vir do antes mesmo dessa criança, da gente ser gerado. Pode ser na primeira infância, na hora do parto, como eu tinha acabado de falar do pescocinho das crianças normalmente, pode vir durante a primeira infância, segunda infância, adolescência, através de alterações hormonais que ocorrem, como todo mundo. E essa situação que, às vezes, cada um sente de uma forma. Então, não pode ser, às vezes, a gente tá aqui cheirando, você acabou de explicar, que a moça não pode ficar aqui. Então, pra mim, tá uma delícia, mas pra ela, é uma agressão pro corpo dela. Então, cada um sente de uma forma, e é isso que a gente tem que perceber. Cada ser é um ser, e cada pessoa tem um jeito de enxergar. Então, a gente tem que entender dessa forma como ela vai responder aquilo lá. Tem um vídeo com o bebê também, né? É isso que tem aí? Tem uma fotinha. Tem umas fotos, ó, deixa eu mostrar ali também, eu acho legal. Esse aí é paciente de vocês há muito tempo? Esse, o Matheusinho atendo desde o primeiro mês de vida. Como que ele chegou pra vocês? A mãe dele é amiga nossa, e ela veio com uma queixa, que tinham dado um diagnóstico, e eu falei, não, vamos cuidar desse rapazote aqui. Então, desde o primeiro mês. Desde o primeiro mês de vida, já pode buscar? Na verdade, acho que ele chegou com três semanas comigo. Nossa, novinho de tudo. Não dormia, chorava, e era um diagnóstico meio que não conclusivo. Eu falei, calma, que a gente vai cuidar disso daqui. E aí, em quanto tempo a pessoa consegue fechar esse diagnóstico? Tem que ser quantas sessões? Depende de cada caso? Isso vai variar de cada caso. Normalmente, a gente pede em torno de um mês, entre uma sessão e outra, certo? E, dependendo do caso, a gente passa cada duas, dois, três meses, conforme ela for evoluindo. Como eu disse, ela é complementar. Depois, qualquer coisa, a gente pode estar utilizando ou encaminhando pra alguns colegas que trabalham com outras técnicas, ou mesmo, no caso que eu tenho algumas outras técnicas, acabo agregando no tratamento desse paciente. Covid, uma boa pergunta da produção aqui, ó. Covid, essa técnica, essa terapia, ela acaba ajudando de alguma maneira? Ajuda, ajuda, porque, como eu acabei de falar no começo, ela trabalha com o sistema nervoso autônomo. Então, ela vai desarmar um pouquinho isso daí, né? A desarmar é esse alerta que a gente está em constante, no dia a dia. Como também, né? No caso, ela trabalha com os agentes agressores, que são tóxicos, químicos, físicos ou emocionais. Então, eu descubro, ou no caso, o corpo mostra pra mim, a gente libera essas vias, essa memória que pode estar ali, e encaminha também pra parte de suplementação. Então, encaminha todo um conjunto, se precisa ir pra um pneumologista, pra uma nutricionista. Nossa, tem que entender, hein? Porque é coisa, hein? Bastante, é gostoso. É um estudo bem, vamos dizer assim, você tem que saber de tudo um pouco, pra você conseguir identificar e encaminhar, fazer um encaminhamento pra esses médicos, vamos dizer assim, né? Tem que estar sempre informados. Sempre informados. Sempre informados. Gente, e tem contraindicação? Na técnica da micro, o que a gente contraindica é quando a pessoa está em algum surto psicótico, alguma coisa assim, porque ela, às vezes, não aceita o toque, tá? Mas, no restante, não há contraindicação. Que legal, Gregório. Adorei conhecer um pouco mais sobre esse universo da microfisioterapia. Ó, tem Instagram também do Gregório, caso você queira conhecer um pouco mais sobre o trabalho dele, gente. Esse é o Instagram, Gregório Araújo. É claro que aqui o tema, o tempo acaba sendo curto, diante de tanta informação que essa terapia pode fazer de bem, né? Pras pessoas, né? Acho que... Mas o recado é esse, que existe uma terapia que você pode, de repente, estar descobrindo o porquê, né? Aquela causa. Isso, igual a gente fala, a micro procura a causa primária. Eu não trato o sintoma da pessoa. É a causa. É o caso, eu procuro a causa. Que legal. Muito obrigada, viu? Obrigado a vocês. Obrigado, pessoal. E até uma próxima. Obrigado. Vamos para o intervalo? Porque daqui a pouquinho, aí sim, gente, chegou aquele momento mais gostoso do programa, viu? Experimentar a nossa culinária, é claro. E você convida, viu? Para experimentar junto, tá bom? Fica aqui comigo. Não sai daí. Vitrine e revista.